Inverno Bonito, em julho de 2023. Helena, esse é um presente simbólico que a vovó Maria lhe ofereceu, fazendo da sua chegada poesia. Assim, em outros tempos da sua vida, você pode reconhecer a força do amor que te trouxe até aqui e a beleza escondida na sutileza dos dias. Já na parte objetiva e prática da vida, ela tratou de te trazer outros presentes materiais. Te enchendo de cuidados e muita presença ativa. Foram dias de folgas, idas a outras, consultas, dedicação ao seu irmão, garantindo que a mamãe pudesse lhe guardar na barriga com muita calma. Sua avó ofereceu tudo o que tinha e o que não tinha. Angústias e medos, ela transformou em fé. Sua avó te deu uma prévia do tanto de amor que é capaz de amar e o tanto que você ainda vai sentir com e por ela. Ela me contou que você, Joaquim e Olivia recomeçam o desejo de vida dela a partir de vocês que é mais. Mais tempo, mais brincadeira, viagem, bagunça, tobogã, declarações de amor, humor, rumos. Entrego aqui, portanto, esse beijo bonito. Beijo de vó, a sua, com amor e colo repletos dela. Era uma vez uma praça. Na beira dela, o mar. Do alto dele, um pedaço de qualquer lugar. Dentro, três. Ela, ele, o menino deles, o cachorro deles. Fazia som naquela altura quase sempre, quando não ainda era bom e suficiente. Acordaram naquela manhã branca e refizeram as contas. Não mais dois pra um. Dois pra dois. Tudo se estendendo. Nada se entendendo. Seguir cada passo novo, uma semana de cada vez. Realizar, através do corpo, desenho humano contraindo vida. Criação. Breu, no escuro do útero, o vermelho escapando suas sabedorias. E o que era um filme bonito sobre parir, virou um filme bonito sobre querer, estar, atravessar, permanecer. Helena, a que traz a luz. Grafia doce na voz do vô Maussi, carimbando a opção certa na menina deles. Som bonito, trazendo pra perto a memória da Bisa Maria Helena. Sua mãe relembra com a voz, premiada de gratidão. Ainda tem neblina no olho dela e isso é bom. Não se desce uma montanha correndo. É aos poucos. Aos poucos. Se o corpo corre, a alma se perde. E você chegou trazendo clareamentos. Uma vela acesa na mão de quem te pega. Como ela é iluminada. Tantas pessoas cantando a faísca que mexem com o que tem de mais humano dentro da gente. Sentir. Sem precisar explicar. Bater o olho e entender. Entendi. Na calma agitada de agora, sua mãe te parteja novamente. Pelo dom de contar, de se abrir em palavras, de reolhar o que lhes marcou. Agora sim, pronta. Dar a luz pela boca. O verbo é sagrado para cuidar dos nossos buracos. O verbo é o sagrado. Nove meses, novo gestar. Dessa vez inteiro. Para parir por palavras os dois corpos de agora. O seu e o dela. Vivas. Viva. Sobre o olhar dos outros dois. Ele e o menino deles. Quatro. A vida recendendo milagres. Não vimos isso em um filme. Vivemos. Viemos para o que der e vier contigo. É até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar. Geraldo Azevedo cantando a comemoração de estar em casa uma semana inteira. Era sexta-feira. Sete dias dentro. Natália, Vitor, Joaquim e Helena e Messi. Completos na certeza de desassustar que veio antes. Foi uma gestação de risco, Helena. Foi um parto de emergência, Helena. Foram preces de amor para garantir fica. Não tenha dúvidas, Helena. Cada beijo na barriga é dado pela avó Maria repetindo. Você já tem o seu lugar, Helena. Avó, alcinei de dando sofá e sossego para sua mãe te guardar, Helena. Te escrevo com todas as letras para que essa seja o seu tesouro. Você, hein, Carol? Tem na pele o desejo de vencer. Você pode tudo. Não deixe passar dos anos te esquecer. E tudo importa. Com 34 semanas, a placenta prévia, mais uma felicidade aliviante. Sua mãe chega ao hospital descabeladamente deslumbrante para uma cesárea difícil, mas firme. A Dinda Patrícia abortando medicina e amor em uma textura só. 24 de outubro de 2022. Você chegou inteira, respirante. O choro, o coração forte, a cereja do bolo. O arte tornando mais um terrestre, enquanto a playlist encontra a única tradução para esse momento. Em três horas, sua mãe enfrenta um leão. O silêncio desse encontro atacando a família inteira. Sete dias paralisados no rabo triste dele. No selvagem de lembrar que existe a morte e ela morde. Machuca possibilidades, jorrando do corpo. Não mais dois para dois, um para três. Família é uma matemática inexata. A gente conta, dá conta do que precisa. Seu pai recalculou, se multiplicou. Dormiu todos os dias com o Joaquim. Se fez colo para você. Acendeu uma vela para a santinha dela. Entregou nas mãos do que é divino. O sonho da Marcela, avisando cedo, é menina e vai ficar tudo bem. Doutor Raul, doutora Viviane, Senas se juntando para desenhar o que o coração já conhece. Quando eu não sei, ela vem. Nossa Senhora dando colo e calma e crença. Voz de mãe é impulso que não se desfaz. Nós três vamos sair juntas por essa porta. Mãe, filha, a mãe da mãe, a irmã da mãe, Dinda Camila, cuidando da redoma feita de mãos e olhares. Vigiar. Eu não saio daqui até um novo sol raiar. 28 de outubro de 2022. São Judas enfeitando o dia com a graça do despertar. Atravessar de novo para o lado de cá. Afinal, não há nada mais do que o céu azul. E uma amendoeira nos lembrando o poder das nossas raízes. De olhar para o que é nosso e reconhecer o que nos compõe. É no olhar de quem nos ama que a música acontece E nos abraça em cuidado. Por isso, em sete dias, vocês se enxergaram novamente. Um reencontro. Olhos se tocando e se saudando. Eu sou sua. Você é minha. Mama, filha. Vai te fazer bem. É que jeito de mãe amamenta de qualquer jeito. Nos dá fome de seguir e repetir. Você aceitou a mamadeira. Se curaram. Costuraram o caminho de volta para casa. A casa que você escolheu lá de cima. Quando viu que o Joaquim estava dentro. Tudo coincidindo e crescendo. A Helena queria o Joaquim. O Joaquim queria a Helena. Tudo se encaixando conforme o tranco mostrou. Não deixe a Helena cair. Que na voz criança canta. Tem espaço para ela. Sempre teve. A gente só não sabia desenhar. Por isso, ela dormia no quarto ao lado. Juntar tanta gente ao lado. Caminhos turbulentos também nos levam a lugares incríveis. Saiba, a vida se esmere em ser boa para sua família. Vocês, que aprenderam o valor de acreditar no dia seguinte. Cantam pelos recomeços e a luz torna a nascer no dorso dos sustos. Vocês renascem sempre. Saiba, você amanheceu, Helena. Com seu rastro de alvorada nasceu um sol no olho de tanta gente. Tá aqui. Você é amada, contemplada e celebrada por avós e avó, tias e tios, tias, avó, tios, avôs, madrinhas, padrinhos, primos e primas, tantos amigos. Os vizinhos. Pela bênção do amor seguro dos seus pais. Pela parceria antiga com seu irmão. Um mar de gente na sua beira. Você é uma frase cheia de cura. Dessas que a gente sublinha no livro, faz tatuagem, conta pra todo mundo. Dessas que dividem a gente em antes e depois. Você dá um filme. Me deu. Assista esse jeito de querer estar, atravessar, permanecer. Iluminada estou, Helena. Estamos. Mais uma vez, Helena. Aqui atrás. Estamos. Estamos. Vamos. Vamos. Amém.